Mandaram uma história aqui que agora eu quero saber, agora eu fiquei curioso, o Murilo Santos falou aqui, boa noite, Kátia, conta aquela história que o Armando Moraes, o Praga da Xuxa, se declarou pra você, chegando de helicóptero no seu hotel, gastando todo o salário do mês com helicóptero. O Praga se abandonou com você, o Praga? Isso é verdade? Mentira. O Murilo tá de sacanagem, você tá de sacanagem, né, Murilo? Tá de sacanagem com você, você ainda leu. Não, pra mim não. Eu fiquei curioso, porque ele armou uma história bacana. Eu gostei, Murilo, pela criatividade. Mas eu vou te falar, o Praga, a gente pegava... O Praga, ele realmente era uma peste, o Praga, né? Ah, é? Ele se esconde... Eu lembro que ele se esconde quando viajava, ele se esconde no negócio de mala pra assustar as pessoas. Naquela época, sabe aquela onde você põe a mala lá em cima? Abria, ele tava lá dentro, aí quando a pessoa botava a mala ali, a pessoa... Ele ficava dando volta na esteira, aí vinha um cara pra tirar ele do aeroporto, ele ficava correndo, o cara correndo atrás dele. Não, ele era terrível, terrível, mas ele adorava dar susto nas pessoas. Olha só, você... Ele adorava dar susto. Mas era gente boa. Era gente boníssima, nossa. Boníssima, né? E o Dengue, o Dengue também era? O Dengue. O Dengue é o Roberto, né? Esse dia eu vi uma matéria dele aí, falando que ele tá com a família em algum lugar. Isso, eu acho que é no Nordeste. É, no Nordeste, é, eu acho que eu li, assim. Não sei, eu acho que ele até virou pastor, não sei, alguma coisa assim. É, não me aprofundei, mas sim. É, mas eu tá... Pra mim é o que chega no meu ouvido, também posso estar errado, mas eu sei que aí parece que ele tá no Nordeste e que ele tinha virado pastor, sei lá. Quem é esse? O Dengue. O Dengue, Roberto. Ah, o Dengue? O Dengue, é, o Dengue. O Dengue tá vivo porque um faleceu, infelizmente. O Praga. Ah, o Praguinha. Ah, ele já faleceu, já. O Gustavo do Praguinha, é essa. O Dengue tá vivo, menino. Tá todo mundo festado de Dengue. Eu quero saber aqui o seguinte. É mais vivo do que nunca. É mais vivo do que nunca. É mais vivo do que nunca.